Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Jorando, querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada, nada, nada Mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo na vida Com outra Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui